Olá pessoas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje algo um pouquinho diferente. Antes de tudo, coloquem o vídeo 1080p e joguem no modo fullscreen, porque vocês vão definitivamente querer enxergar o que está acontecendo aqui. Esse programa, ele é o Fullbar 2000, ele é um organizador e reprodutor de música. Vocês pensaram que nem o iTunes, mais ou menos, mais ou menos isso aí. Só que ele usa menos memória, menos recursos do seu computador de uma forma geral, ele tem mais recursos para você utilizar dentro do programa. Ele é mais customizável, você pode fazer a interface dele e ter o visual que você quiser. E ele reproduz música com qualidade mais alta, sem contar que a organização que ele faz dos arquivos é também mais customizável. Então, basicamente, ele é um programa melhor do que tanto o iTunes quanto o Windows Media Player, se você for usar ele para organizar suas músicas. Ou o Winamp, ou o Media Monkey, ele, em um aspecto ou em outro, ele é melhor que todos esses programas. Sem dúvida. Então, basicamente, eu vou ensinar vocês a usar ele, porque ele também é meio complicadinho de você entender, porque ele tem muita, muita função. Então, basicamente, se você se importa com ter o seu computador rodando um pouco mais leve enquanto você está ouvindo música, ou ter suas músicas reproduzidas com um pouquinho mais de qualidade, ou ter mais recursos para organizar suas músicas e também para reproduzir, eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, o que eu estou querendo dizer com isso. Ou se você simplesmente quer uma interface que tenha a cara que você precisa com tudo que você precisa sendo mostrado, eu recomendo esse programa para você. Então, o tutorial sobre o Fubar vai ser dividido em algumas partes. Primeiramente, eu vou falar sobre... Eu vou instalar o programa com vocês, mostrar como que ele é instalado, e os componentes dele, eu já me vou explicar o que são esses componentes. Depois, eu vou montar uma interface com vocês, depois eu vou mostrar para vocês algumas coisas mais avançadas de interface, especificamente sintaxe de metadata. Isso é relativamente tranquilo de entender, não se preocupem. O nome é feio, mas é simples. Depois, eu vou explicar para vocês como é que vocês fazem operações com arquivos, para organizar as músicas, e depois, eu vou explicar um pouquinho sobre Replay Game, que é uma das funções mais importantes do Fubar, sem dúvida nenhuma. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou criar uma pasta aqui para a gente fazer as coisas. Eu vou criar uma pasta. Deixa eu fechar essa pasta aqui também. Ok. Essa aqui vai ser a pasta que a gente vai jogar as nossas coisas. Vamos lá. Deixa eu primeiro fechar essa instância do programa para não ter problema. Vamos lá. A gente vai entrar em... Opa. Fubar2000.org. Que é o site. Então, o que a gente vai fazer? Vai clicar aqui em Download, a versão 1.3.1, que atualmente é a mais recente. Talvez já tenha alguma mais nova quando vocês forem baixar. Então, a gente pega aqui, salvo executável. Deixa eu abrir minha pasta de downloads aqui. E a gente já arrasta ele para o tutorial. Ok. Então, primeiramente, vamos instalar ele. Quando você for instalar, você vai ter duas opções. A instalação normal, que vai instalar na pasta Program Files, ou arquivos de programas, eu acho que chama em português. Ou então, criar chaves no registro e ter uma pasta de dados de aplicativo para salvar suas configurações e todo esse esquema. Ou você pode fazer uma instalação portátil. A instalação portátil, você vai escolher uma pasta. E todos os arquivos do programa vão ficar dentro dessa pasta, inclusive configuração. Ele não vai criar chaves no registro, que tem uma consequência, que você não vai poder associar nenhum tipo de arquivo ao programa. Que, para mim, não é nenhum problema. Porque eu arrasto as minhas músicas para dentro do programa, não clico nelas para jogá-las para dentro do programa. Mas, instale a que for mais conveniente para você. Nesse caso aqui, no tutorial, para não interferir com a instalação que eu já tenho, eu vou fazer a instalação portátil. Então, a gente vai fazer aqui, a pasta de destino, vamos colocar aqui, Fulgar2kTutorial. Instalação. Então, opções aqui, eu sugiro que vocês instalem tudo, porque não tem porquê não. Afinal de contas, é 8.6 MB o programa, né? Não tem porquê ficar tirando função opcional, se vai de 6 para 8.6. Eu não acho que ninguém vai ter problema com isso, então já instala tudo de uma vez. Pronto, instalado. Então, vamos lá. Já que a gente abre o programa, opa, você vai entrar aqui na pasta, você vai ter isso aqui, você vai criar um atalho para isso aqui. Se você quiser, se você não quiser, também tem muita necessidade nenhuma. Você vai abrir isso aqui e, meu Deus, isso dá medo, né? Uma tela em branco, tem algumas opçõezinhas aqui, assim, meio confusas. Enfim, a gente não vai escolher nenhuma dessas. A gente vai começar no zero. Mas, mas, a gente vai precisar de mais algumas coisas. Vem aqui em componentes, no site do Fulgar. O que são componentes? Componentes são funções a mais para o Fulgar. Porque ele é um programa extremamente simples, na base. Mas você pode adicionar infinitas funções a ele. E isso que é a coisa mágica sobre o Fulgar. Está vendo tudo isso aqui? É função oficial que você pode adicionar, certo? E tem mais que você pode achar pela internet por aí. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona o áudio Scrobbler, para vocês que usam o LastFM. Esse ColumnsUI aqui é bem legal, é uma interface alternativa. Não vou explicar ela agora, porque eu quero explicar a interface padrão. E vou usar o Facets, que ele adiciona funções da interface padrão. O que mais que eu quero mostrar para vocês como funciona? Ah, eu acho que está bom. Só isso aí está tranquilo por enquanto. Se depois surgir alguma necessidade, eu com certeza explico. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e salvar esse zip. Ele vem aqui para o passo de downloads. Eu vou jogar ele aqui na nossa pasta do tutorial. E a gente vai pensar também nesse áudio Scrobbler aqui. Eu quero explicar para vocês como é que você faz para sincronizar automaticamente com o LastFM. Para vocês que usam, tem um componente para isso. Então, primeiramente, vem aqui em Preferências. Arquivo, Preferências. Componentes, Instalar. Então, vamos lá em Jam. A gente pega e instala esses dois. Ok. Você vai dar ok e ele vai pedir para você reiniciar o Fullbar. Você dá ok. Ele reinicia o Fullbar. Já está aqui aberto. Deixa eu ver se já instalou. Instalou. Ok. Facets, Audio Scrobbler já instalados. Perfeito. Então, vamos entrar agora na parte da interface. Ah não. Verdade. Eu tenho que ensinar vocês a configurar o Audio Scrobbler. Você vem aqui em Tools, Audio Scrobbler. Acho que tem uma opção em português. Não tem? Acredito que não. Bom, enfim. Você vai ter, mesmo que seja em inglês. Em Audio Scrobbler, você vai colocar aqui o nome da sua conta. Sua senha. Você ativa o Audio Scrobbler. E aí você tem que reiniciar o programa. Não mexe nisso aqui. Não vale a pena. Também, se você não quiser... Se você quiser, quando você estiver ouvindo... O Fullbar tem uma função que deixa você ouvir, tipo rádio online. Se você ativar isso aqui, ele vai mandar para o Last of Us as coisas que você ouviu em rádio online. Daí, se tirar, daí não. Coloque seu nome, sua senha. Não se preocupe, é seguro. Inclusive, é um componente oficial. Então, ele foi verificado pelo criador do programa. Então, vocês podem confiar. Não tem problema nenhum. Eu uso esse Audio Scrobbler. Na verdade, eu não uso mais. Porque eu fico frustrado. Porque eu não consigo fazer Scrobble pelo meu celular. Então, eu parei de usar o Last of Us. Mas, quando eu usava, eu usava esse... Pluginzinho aqui. Esse componente. Pode confiar. E aí, você tem que reiniciar o programa para tomar efeito. E ele vai dar ver. Então, vamos lá. Vamos criar uma interface. View. Layout. Vamos fazer um Scratchbox aqui. O Scratchbox, ele vai te dar isso aqui. Que é, basicamente, uma... É um análogo da interface real dele. Que você vai poder colocar as coisinhas aqui. Então, vamos lá. Novelamento. Um splitter esquerda e direita. Separar aqui. Aqui, eu vou colocar... Abas. Eu vou querer duas abas. Esse aqui, eu vou chamar de... Metadata. Esse aqui, eu vou chamar de... Playlists. Ok. Na metadata, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um splitter... Em cima e abaixo. Aqui, eu vou colocar a visualização de arte do álbum. Capa do álbum. E aqui, a visualização de metadata. Beleza. Aqui na Playlists, eu vou colocar o Playlist Manager. Cadê? Perfeito. Ok. A parte da esquerda aqui, está feita. Então, aqui. Novelamento. Eu vou colocar um splitter em cima e abaixo. Aqui, eu vou colocar o Facets. Isso aqui, eu mexo mais... Não, vamos fazer agora. A coluna da esquerda, vai ter os gêneros. A coluna do meio, vai ter os artistas. A coluna da direita, vai ter os álbuns. Não, melhor. Álbum, um artista aqui. Porque tem algum álbum que tenha mais de um artista. Daí, tem como no artista coletâneo. Daí, ok. Sem problemas. Tamo já. Tamo de jeito com a interface. Vou colocar mais um splitterzinho aqui. Em cima e abaixo. Aqui, eu vou colocar... É... O Playlist View. Que é, basicamente, onde fica tudo. Vamos já. Colocar aqui. Playing aqui. Número da faixa aqui. Tirar esse... Colocar... Título... Da faixa. Duração da faixa. Artista da faixa. E mais algumas coisas legais que você queira. Por exemplo... Data... Bitrate. Esse tipo de coisa. E aqui embaixo. Eu vou colocar uma visualização. Vou colocar um... Um... Espectro. De 160 bandas. Ok. Ah... Tem tudo que eu quero? Tem. Ok. Então... Apply. Yes. Ok. Temos aqui... A nossa interface. Certo? Certo. Bom. Deixa eu só pegar algumas... Algumas músicas aqui pra... Pra ilustrar como é que isso aqui vai funcionar. Pegar... OK. É Lab. Vamos tirar isso aqui. Location. Ok, então aqui a gente tem metadata sobre o que a gente está visualizando, só ajeitar o tamanho aqui direitinho, ok, deixa a gente, ah verdade, se vem aqui em layout, ativar o modo de edição de layout, ok, vamos travar o painel superior aqui, travar o painel esquerdo aqui, então esse quadrado nunca vai mudar de tamanho, vamos travar o tamanho do espectro aqui, e o resto está tranquilo, ajeitar isso aqui direitinho, ok, então aqui a gente vai ter nossas playlists, porque aqui não está aparecendo eu não tenho certeza, ok. vai aparecer ali sem problema nenhum, mas então, para você realmente ter sua coleção de música, você vai ter que fazer o seguinte, deixa eu primeiro tirar isso aqui, você vai entrar aqui em arquivos, preferências, media library, aqui, pastas de músicas, você vai adicionar uma pasta, no caso eu vou adicionar a minha pasta aqui, que já está com todas as minhas músicas, library, ok, você aplica, ele inicializa, e ele mantém isso aqui atualizado 100% do tempo, o que é excelente, na verdade, né. Está tentando inicializar ainda? Tá. Normalmente demora um pouquinho mesmo. Está estranho, estou demorando mais que o normal. Vou reiniciar o programa para ver se melhora. Esse aqui funciona? Ué? O que? O que? Por que não está indo? Ok. Vou tentar de novo. Se eu adicionar esse aqui funciona? Ah, ok, 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 entendi, vamos adicionar agora a coleção completa aí, vamos ver se vai. Foi, já tá indo né, 63, tá, tá, tá caminhando. Mais uma coisa, aqui no, na parte de álbuns, na verdade em qualquer parte, mas tem a opção de fazer isso aqui, aqui, display, você coloca álbum art, aí ele vai mostrar pra você a capa dos álbuns, ao invés de texto nessa área, o que é bem legal, fica bem bacana. Agora se você não estiver satisfeito com as cores aqui, ah sim, outra coisa, dá um clique direito aqui, groups, ele vai agrupar pelo álbum, pela data, isso é bem bacana. Daí se quiser mudar as cores também, você vem aqui em preferências, display, default user interface, colors and fonts, então vamos lá, vamos mudar todas as cores. Cor do texto, vamos fazer o texto ser cinza escuro, o fundo ser cinza claro, a seleção ser um bege assim, e o highlight ser vermelho, sei lá. Ok, tá muito feio. Vou dar isso aqui pra um vermelho leve e o fundo mais claro. Tá aceitável. E daí eu vou tirar o som aqui, obviamente, pra não ter problema de copyright. Assim, tira esse espectro daqui, porque a gente já tem lá embaixo. Então, ele vai produzir e vai mostrar aqui as faixas, como vocês já devem estar acostumados de outros players. E é isso aí. Ele funciona direitinho aí. Escuta as músicas, metadata, que você tem informação sobre a música que você está ouvindo. É bem bacana. Bom, ok. Temos uma interface funcionando. Vamos falar sobre a interface avançada e sintaxe de metadata. O que é sintaxe de metadata? Uma das coisas mais interessantes desse programa é que você tem a opção de modificar essas colunas. Por exemplo, vamos dizer que eu quero que nessa coluna já tenha a data. Certo? Então, colunas, more. Então, criar uma coluna nova. Vamos chamar ela de... Deixa eu ver como é que é o... Ok. Vamos chamar de Artist Date Album. Então, como você vai fazer? Você vai escrever aqui. Daí tem vários... Vou colocar aqui na tela uma relação das opções que você tem, do que você pode colocar. No caso aqui, eu vou colocar Artist. Na verdade, eu vou colocar... Tem dois modificadores também. A menor... Assim que junta... Agrupa os vários tipos. Por exemplo, se tiver Artista Album Artist Composer Performer, se tiver tudo isso ou se tiver só um deles, todos eles vão valer como esse tipo de Artist aqui. Aí... Traço. Daí como... Os colchetes são modificadores. Assim como são... Também os... Como é que diz? Os parênteses. Você tem que usar... Aspa simples. Só uma aspa assim. Pra conseguir colocar. Daí que eu vou colocar... Data se tiver. Que é esse modificador aqui dos colchetes. Que significa se tiver. Daí eu fecho também com colchetes de verdade. Espaço. Daí... Também Album se tiver. Artista sempre vai... Algum tipo de Artista sempre vai ter. Então, ok. Criamos esse tipo de coluna. Então, vamos lá. Colocar a nossa coluna. Colocar ela aqui. A gente vai tirar... É... O Artista Album. E vamos tirar a data. E eu fiz besteira aqui. Eu acabei de reparar. É... Deixa eu modificar a coluna. Rapidinho. Eu coloquei as chaves... Acho que dentro. Acho que tem que ser fora. Não lembro exatamente. Há sempre que eu não... Usa esse tipo de... É isso mesmo. Perfeito. Então, temos aqui a nossa coluna modificada. Como você pode ver. Ela funciona direitinho. Vamos dizer que... O que mais que a gente pode modificar aqui? Ah, sim. Eu quero mostrar um truquezinho. Caso você esteja acostumado com o iTunes. Você simplesmente está acostumado com ele ignorar esse... O... O A inicial, assim. Ou o The. Certo? Tem um jeito de se dar uma volta por cima disso. Vem aqui em colunas. Múltiplas colunas. Vem aqui em preferências. Você tem que criar uma coluna nova aqui também. Coloca uma nova. Chama ela de... Album Artist. PS de... Como é que diz? PS de... Prefix swap. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Ok? Coloca entre parênteses o próximo. Album Artist. Ok. E aí ele... Vai fazer para você o seguinte. Vamos colocar aqui essa coluna a mais. Você vai ver como está múltiplas colunas. Você vê o que acontece? O DayToRemember fica DayToRemember A. Então, o que você faz? Você faz para ele ordenar por isso aqui. Porque daí, por exemplo, The Smashing Pumpkins vai ficar no S. E aí o que você faz? Você esconde aqui para o canto. Perfeito. É como se ela não estivesse lá. E aí fica na ordem certinha e sem visualmente afetar o que está acontecendo. Um truquezinho bem bacana que eu descobri. O que mais que a gente tem? Ah, sim. Quando você está reproduzindo alguma coisa, aqui embaixo aparecem algumas informações, certo? Você pode mudar as informações que aparecem aqui embaixo. Como tudo que está aqui já aparece aqui, exceto a duração, vou colocar para aparecer a sua duração ali. Então, aqui em Preferências. Interface. Ah, sim. Você também pode mudar o título aqui da janela e o que apareceria ali na área de notificação se você tivesse como só o ícone ali no canto. Então, vamos mudar o que aparece aqui no status bar. Playlist. Não. Poxa. Putz, eu não lembro. No. Playback time, verdade. Playback time. Que é o tempo atual na música. Espaço barra. Playback time. Não. Não. Duration. Verdade. Duration. Acho que é track duration. Não. Track. Length. Deixa eu recitar essa página de novo. Só length. Legal. Bem bacana. Então, vamos lá. Playback time. Length. E aqui eu vou colocar uma coisa interessante. Que é quanto tempo falta para acabar a música. Deixar dois espaços aqui. Menos. Playback time. Remaining. Aplicar. Perfeito. Vou colocar uns espaços aqui antes também. para deixar mais bonito. Perfeito. Então, agora que a gente já viu essa parte. Eu posso mostrar para vocês a parte seguinte. A parte seguinte é como você vai organizar seus arquivos. Aqui já está tudo organizadinho. Bonitinho. Você pode ver. Que essa é a minha organização padrão. Mas o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar esse álbum aqui. Clique em jeito. Operações de arquivo. Eu vou copiar ele para algum outro lugar. Só para mostrar para vocês como é que faz. Vamos ver. Escolher uma pasta de destinação. Vamos chamar essa pasta aqui de teste. Selecionar essa pasta. Então, ok. O que vai acontecer? Você pode escolher como você vai mandar o arquivo. Você pode manter o nome original do arquivo. Certo? Você pode copiar toda a pasta original. Você pode mostrar os arquivos. Enfim. Eu não quero copiar tudo. Eu quero copiar só os arquivos. Mostrar os arquivos. Pronto. Sem dúvida. Copiar. Vamos ver aqui que eu quero primeiramente. O artista do álbum. Ok. Daí eu uso essa barra aqui. Para criar a pasta. Certo? Daí eu vou querer. A data. Opa. A data. A data. Se tiver. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar dentro aqui. desse colchete. Para ser considerado como parte do. Da expressão. Album. Se tiver. Então, se não tiver álbum. Não vai nem mostrar. Esse ifenzinho aqui. Então, fica mais bonito. Então, mais uma pasta. Daí. Aqui eu vou colocar. para. Disc number. Eu acho que é assim. É assim. Ok. Ponto. Dentro da expressão. Track number. Eu acho que é isso. É isso. Espaço. Título. E o .mp3 vai sozinho. Então, ok. A gente criou. Esse padrão aqui de. Título. Você pode ver que fica bonitinho. Você pode. Colocar aqui o nome. Por exemplo. Teste. Salvar. Ele fica salvo para você. Você pode voltar aqui nele depois. E carregar ele. Então, vamos rodar. Copiou para a gente as músicas. Perfeito. Então, vamos voltar aqui no nosso teste. Vamos ver. Perfeito. Você vê que ele organiza direitinho as músicas. E tudo aqui. Agora. Quero mostrar para vocês mais algumas coisas. Também de todas as informações de metadata aqui. Você pode alterar tudo isso. Tudo isso. Você dá um clique direito aqui. Propriedades. Ou Alt Enter. Eu tenho essa janelinha aqui. Você pode. Colocar um campo novo. Você pode. Fazer um monte de coisa. Você pode mudar. Título. Pode mudar. Título da faixa. Enfim. Você vê aqui. Você também pode. Mudar tudo isso aqui. Mas eu não recomendo. Não recomendo mudar essa parte. De propriedades. Mas você pode mudar. Qualquer informação na parte de metadata. Sem problema nenhum. Se você solucionar. Todos. Por exemplo. Da. Do álbum. Você. Vai ter aqui. Também. Isso. Múltiplos. Só que você pode ver o que repete. Isso é bom para você organizar um álbum inteiro. Você quer que todos sejam disco 1. Todos sejam. Disco total 1. Todos sejam. Número total de faixas 12. Do álbum. Do álbum. Mesmo artista. Mesmo álbum. Mesmo ano. Mesmo gênero. Você consegue fazer isso tudo. Direitinho. Tem uma coisa legal. Deixa eu aproveitar aqui. Que eu já copiei para cá. É. Criar uma playlist nova aqui. Chamar de. Teste. Ok. Você vê que. Mantém tudo que estava. Direitinho. Mas vamos fazer isso aqui. Fazer uma besteira. Que eu odeio quando fazem. Só em algumas. Deixar mais difícil. Não. Dez não dá né. Vamos dizer que não tem. Esse valor aqui. Doze. Tá vendo o que acontece? Ele fica 0, 1, 2, 0, 3, 4, 6. Eu odeio isso. Me irrita isso. O que você pode fazer. Você vê aqui em ferramentas. É. AutoTrackNumber. Ele faz. Toda essa parte de. Número de faixa para você. Isso é bem legal. Você pode fazer autocapitalização também. Fazer as maiúsculas que querem. Certas entre aspas. Porque na verdade. Ele deixa errado. Ele deixa tudo. Maiúsculo. Quando correto. Não é isso. Mas é um quebra galho legal. Então. É pessoal. É. A parte de. A operação de arquivos. É isso aí. Bem simplesinho mesmo. Então. Vamos agora para a parte de. Replay Game. Deixa eu. Tirar as informações. Desses arquivos. Você vem aqui. Metadata. Você vê que eles não tem. Replay Game. Deixa eu abrir outra playlist aqui. Você pega. Essa versão do arquivo. Fica que ele tem aqui. Replay Game. O que que é isso aqui? O que que é Replay Game? Vamos primeiro explicar o que que ele faz. Ele tem duas. Duas opções de funcionamento. Por faixa e por álbum. Sabe quando você está ouvindo uma música. Uma música muito mais baixa que a outra. Se estiver tipo no. No aleatório. Dei uma música muito mais baixa que a outra. Ou quando você está ouvindo música. Tipo de álbum completo mesmo. E você está escutando um álbum. Depois você acaba esse álbum. Você vai escutar outro. E o outro é muito mais baixo que esse. Como um todo. Por causa. Talvez por causa da época. Ou por causa da forma que foi gravado o álbum. Normalmente álbuns mais antigos. São um pouco mais. Tem. São um pouco mais baixo o som mesmo. Porque vinil e tal. O replay game ele resolve isso. Como que você resolve isso com o replay game. É bem simplesinho. Vamos voltar aqui no nosso teste. Vou explicar como é que faz. Se seleciona. Tudo que você quer fazer. Ou então você vem aqui em filter. Missing replay game. Ele vai mostrar para você tudo que está. Obviamente aqui playlist. Tudo que falta ter replay game. Dentro dessa playlist. Porque aqui está a playlist. Essas músicas que não estão na. Na library. Porque elas não estão na pasta. Que está lendo. Então a gente tem que selecionar como playlist. E coloca esse filtro de missing replay game. Ok. Isso aqui não tem replay game. Excelente. Então clique direito. Replay game. Scan selection as albums. Ok. O que que isso vai fazer. Isso vai. Escanear todas as músicas. Determinar. O pico. De cada uma das músicas. O pico do álbum como um todo. O nível de volume. Do álbum como um todo. O nível de volume de cada música. Então. Opa. Ahn. Não obrigado. Vamos lá. Ele está escaneando. Demora um pouquinho mesmo. Ok. Sucesso em todas. Perfeito. Você pode ver. O volume do álbum. Todos tem que ser iguais. O volume da faixa. Tem um pouquinho diferente entre elas. Mas todas elas bem parecidas com o volume do álbum. Que está certo. Menos essa aqui. Estranho. Bem curioso. O pico do álbum. O pico da faixa. Isso aqui. É para ele conseguir depois mudar o volume. Sem estourar a faixa. Sem ter perda de qualidade. O que é muito bom. O que é que você faz. Clica aqui em update. Pronto. Vamos ver aqui em metadata. Você vê que elas tem os valores. Deixa eu ver inclusive. Se é exatamente igual. Os valores. Aqui. Da coleção. Vamos ver aqui. Date remember. The price we pay. Vamos ver. 658. 11,36. 658. 11,36. É igualzinho. Você pode ver que ele é bem consistente. Ainda bem. Acabei de fazer isso pela primeira vez. Funciona. Então. Na verdade. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Acabei de perceber que estava incomodando agora. Pronto. Agora combina com o wallpaper aqui. Eu não teria que ser preto para combinar. Mas tudo bem. Bom. E o replay gain ele vai fazer isso. E não vai reclamar nenhum pouco. Mas eles tem que fazer umas configuraçõezinhas aqui também. Você vem em playback. Replay gain. Source mode. Album. O que isso aqui significa? Ele vai usar o valor do álbum. Como o valor para alterar o volume. Não o valor da faixa. O valor da faixa. Eu recomendo esteja ouvindo músicas. De forma aleatória. Não por álbum. E o álbum. Se esteja ouvindo música por álbum. Processamento. Você pode aplicar o volume. Aplicar o volume. E prevenir. Estourar as faixas de acordo com o pico. Ou só prevenir. Eu recomendo usar. Aplicar volume. E prevenir. Estourar. Agora. Quando você tem. A informação do replay gain. Você deixa aqui no. Zero. Decibel mesmo. Que fica perfeito. Se você não tiver. Joga para menos 7. Que. É uma média legal. Se você não tiver. Considera o valor menos 7. A maior parte. A maior parte. Está por aí. As músicas. As músicas. Especialmente. Tipo. De álbum. De. De banda. Metalcore. Pessoal de hardcore. Pessoal de hardcore. Essa. Essa região aí. Mais recentes. Normalmente é um pouco mais alto. O volume da faixa. Então ele vai ter que diminuir mais. Já. As mais antigas. Tipo. Sei lá. Album. Sei lá. The wall. Do Pink Floyd. Se não me engano. Em torno de. De menos. 5. Deixa eu ver agora. Agora. Dá só dar ok aqui. Pink Floyd. Pink Floyd. The wall. Album. É menos 1.7. Você vê. É bem baixo. O volume. Do álbum. Então. Ele tem que. Jogar bem pra cima. Em relação aos outros. Eu achava que era 5. Tem algum dúvida. Pink Floyd que é 5. Não tem? Aqui. 4. 6. Uau. É. Bem variado. Curioso. Não. Não lembrava disso. Bom. De qualquer forma. Vou voltar aqui pro nosso teste. É basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês pessoal. O. Assim. Eu vou. Fazer disponível. Esse layout. Caso vocês queiram. Só. Exportar ele aqui pra vocês. Cores. Fontes. Layout principal. Barra de status. Toolbar. Ok. Ok. Vocês sabem já como modificar ele. E é isso aí. Ah sim. É. Tudo bem. Tá ok. Ah. Valeu pra assistir. E pessoal. Espero que vocês tenham aprendido como. Usar esse programa maravilhoso que é o Fullbar. E. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.